E aí, nação tricolor, tudo bem? E aí? Gostaram da vitória de hoje? O três pontinho tá bom, mas vou brigar hoje, vou cornetar sobre esse jogo de hoje, contra o Fortaleza. Eu falei no meu vídeo passado, que ia ser 4x0, não foi, né? Que jogo brigado, né, cara? Difícil. Contra o Fortaleza, tudo fechadinho. Eu sabia que o Fortaleza ia jogar tudo fechadinho assim, né? Mas o que importa é a vitória. Se vocês estão felizes aí pelo resultado, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam do jogo. Essa semana, o seu Diniz, por favor, não se esqueça, não se esqueça, viu, Diniz? De pegar o garoto Antony e treinar a finalização. Aquele gol que ele perdeu, não um atacante, um cara, qualquer atacante não ia perder um gol igual aquele. Então, eu estou pedindo isso e a nação tricolor todinha está pedindo isso. Pra você pegar o Antony e fazer ele treinar a finalização. Pega o lance, você, que eu sei que eu sempre falo isso nos meus vídeos. Pega o lance e faz um simulado com o seu Antony. Uma simulação em gol. E coloca o Volpe, que ele é bom pra caramba. E fala, Volpe, pode pegar, meu filho, pode pegar. É bom que já treina o Volpe e já treina ele. Antony, faz do mesmo jeito que você fez. Ó, Antony, tal, eu também fazia gol, tal. Faz assim, ó. Se faz assim, é melhor pra você. E a todas as pessoas que não gostam de eu estar falando isso pro seu Antony, eu só tô criticando esse gol que ele perdeu, né? Que fez falta, né? Vai falar que não fez falta. O São Paulo terminava com 2x0, né? Se eu não me engano. Mas por causa do seu Antony, que quer bater bonito na bola, que... Quantos... Ele tem que... E não é a primeira vez que ele chuta desse jeito. Não é a primeira vez. E seu Diniz? Ó, vamos... Vamos... Falar aqui. Seu Hernandes joga muito bem. Tudo bem. Joga muito bem, seu Hernandes. Mas se ele continuar jogando dessa forma que ele tá jogando, o Vitor Bueno entrou no lugar dele. Os poucos tempos que ele ficou lá, foi muito bom. Foi muito bem. Você viu aquele jip que ele deu debaixo das pernas do cara? Outra coisa que não dá mais. Igor Gomes, nos meus vídeos passados, eu falei sobre isso. Igor Gomes no São Paulo titular. Entendeu? Eu falei isso nos meus vídeos. Que Igor Gomes merece uma chance. Como os meninos que estão na base. Porque hoje eu estava pensando. Olha o Banco do São Paulo. Que situação. Eu falei pro meu irmão, que é São Paulinho, é desfranquilino. Eu falei, olha o Banco do São Paulo. A única substituição que ele pode fazer aí, é colocar Vitor Bueno, Igor Gomes e o resto. E esses pessoal que estão no banco, tem que... Tem que... Como fala? Jogar bola, mano. Jogar bola pra se destacar, entendeu? Porque... Calazans, quem mais outro? Pelé. Mano, tenta... Essa semana, tenta se destacar. O novo treinador. Eles estão... Eles estão te observando. Tenta ganhar espaço. Igual o Igor Gomes ganhou espaço dele hoje. Né? E o que vocês acham? Quem vocês colocaria aí no time? Deixava o Hernanes? Jogando do jeito que ele tá. Tá meio estranho, não sei. Daria mais uma chance pra ele? Ou... Colocava o Vitor Bueno? Essa é uma dúvida interessante, hein? Pega aqueles moleques da base, mano. O... 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 O menino da base lá, mano. Pega os meninos da base. Coloca pra jogar nesse time aí, mano. Testa eles aí logo. Entendeu? O atacante lá. Fabinho. Coloca ele aí. Dá uma analisada no vídeo deles aí. Do Fabinho. Bota ele pra testar, mano. Eu sempre falo isso aí. Ah, vai queimar a etapa. Vai queimar a etapa. Neymar queimou a etapa? Ronaldinho... Ronaldinho Fenômeno queimou a etapa? Ronaldinho Gaúcho queimou a etapa? Tudo começou com 16 anos. Queimaram a etapa? Para com isso, meu filho. Bota logo esse moleque pra jogar. Aqui é mais etapa. Aqui é mais etapa o quê? Para. Já tem que jogar a responsabilidade pro moleque desde cedo. Entendeu? Joga a responsabilidade pra eles que... Eles vão jogar futebol igual... Por brincadeira. Por diversão. Porque vocês ficam deixando os moleques do São Paulo com medo. Jogando ele contra time... Até fazer 22 anos o cara jogando contra... Contra... Cara inferior. Aí o cara joga no São Paulo. Na primeira vai já... Eu tô com depressão. Entendeu? Na primeira vai já começa a chorar. Então. Bota pra testar. Testa logo esses jogadores aí. Você... 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 Diniz. Você chegou pra mudar esse time aí. Tentar... Vai ter que... Pegar uma molecada desse aí do banco aí. Senão que eu não quero ficar bravo mais não. Entendeu? Não quero ficar mais bravo. Vitor Bueno. Jogou muito. O... O jeito que ele entrou, né? Daniel Alves na lateral. Né? É o lugar onde ele deveria ficar. Ao meu ponto de vista... O time titular que deveria jogar contra o Bahia era esse aí. Né? Por mérito. Apesar do... Apesar do... Apesar do que o... No primeiro tempo o São Paulo fez um gol também. E no segundo... Fez o segundo, né? Mas... Jogando contra o Fortaleza tem que melhorar. Tem que melhorar... Pra chamar a torcida, né? Porque... A torcida quer ver espetáculo. E... E hoje foi um... Um jogo... Que ganhou na raça mesmo, né? Porque... É... Com o time que o São Paulo tem. O elenco que o São Paulo tem. Eu acho que... Era pra... Pra golear, né? Pra... Pra ganhar coragem. Mais... Mais uma semana com o Massine. Né? E vamos ver o que vai dar. Com o Massine não. Com o Diniz, né? O Massine já é... É... Com o Diniz, né? É... Mais uma semana pra lhe treinar esse time aí. Contra o Bahia. Bahia. Lá, né? Espero que... Que o São Paulo represente, né? E coloque esse time ofensivo aí. Coloque aí. Esse time aí. Deixa aí nos comentários aí. Qual time que você enfrenta... Qual... Os jogadores... Que você... Queria jogar. Que o jogo São Paulo jogasse contra o Bahia aí. Deixa aí nos comentários também. Vou mandar um salve agora pro... Alexandre Bispo... Daí de São Bernardo do Campo. Vila São Pedro. Pra Vanda Maia. Pra Chile. Pro Kenji. Pro Marcos. Pro Andrei. Pro Michel. E quem quiser mais salve aí... Deixa aí nos comentários. Bora Tricolor! 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 Tricolor!